Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Nossa Senhora, Nossa Senhora, que Deus te abençoe, meu amor. Agora você está tensa para a sua mãe, né? É, aham, dá sim. Tchau, você é maravilhoso. Você é maravilhoso, é flor. Meu amor. Meu amor. Meu amor, meu amor, meu amor. Meu amor, meu amor, meu amor. Opa, opa, erro no sistema, opa, opa. Fala assim, bom dia pessoal. Bebinha. Olha, você beija pelo lado. Aqui, 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 aqui. Gente do céu, gente do céu. De quem é essa irmãzinha aqui? Dá um beijo na irmã. Aqui, ó, dá um beijo na irmãzinha aqui, ó. De quem é essa irmãzinha? Da Maria Alice. Ei, viva Maria Alice. Dá um beijo assim, ó. É big, é big, é big, é big. Cadê o beijo na irmãzinha? Ó, ó, ó. Não. Você resolveu por quê? Conta para a vovó. E aí, pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continuem assistindo e não se esqueçam de deixar o seu gostei. 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 Bora. Bom dia, Saraiva. É o lobo. É o lobo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que coisa ali. Bom dia, piscinas. É o lobo. Bom dia. Ó, o chefe de bolo. O quê? Bom dia, lixo. Já viu? Lixo. Bom dia, lixo. Fala. É lixo não, isso aqui. Não, eu queria uma da noite aí. Barco. Barco? Tá certo, tá vendo? Esse menino não serve mais linda. Diga o meu culo aqui, é barco. Ah. Escada, não. Fala assim, bom dia, pessoal. Bom dia, mundo. Olha pra você ali. Marialice, Marialice. Olha aqui, Renata. Sua mãe já falou pra você não fazer isso. Olha o castigo, Marialice. Olha o castigo. Errei, não. Só sabia que era. Gente, olha só o local que nós viemos almoçar. O lugar, olha. É um bom lugar. Um lugar lindo. Olha. Nossa, tudo lindo. Mas é um restaurante. E depois eu mostro mais pra vocês. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.